O drone chegou, foi para a guerra e chegou pra ficar. Não tô falando de drones enormes que custam milhares de dólares, tô falando daquele pequenininho que custa 50 mangos, e foi esse aí que jogaram na casa do primeiro-ministro de Israel, Neytan Yahu, se você não ouviu essa notícia, vai lá ver na Cesaréia. Olha só, o drone chegou, chegou pra ficar, e sim, vai ser usado pela polícia, já foi usado por bandidos, aqui é só procurar, aí traficantes usam drone pra cercar os inimigos, então você vai ver que os traficantes usaram drone com o celular, eles pulveram a posição da tropa inimiga lá, os traficantes inimigos, eles foram fazer o cercamento desses indivíduos aí, e acabaram dominando a parte. Então a tecnologia chega pra fazer a diferença. Quem não tiver pronto pro uso ou combate da tecnologia, como a gente tem vendo aí na Ucrânia, né, os drones da Ucrânia que afundaram navios na Rússia, fora isso, os pequenos drones que vão pra cima dos soldados russos, soltam uma granada, ou que eles são kamikazes, eles têm uma dinamite neles, eles se jogam pra cima dos soldados, o quão difícil é você atirar em um drone desse, quanto ele consegue ser esguio, e quanto ele consegue fazer manobras de uma forma muito fácil, que torna difícil você abater esse tipo, vamos dizer assim, de inimigo. Então, ah, professor, mas tem aqueles rifles todos tecnológicos, que atiram pulso eletromagnético e acaba com o sinal do drone, e derruba o drone. Sim, você também tem que acertar ele, você tem que enxergar, você tem que entender, e você tem que derrubar ele. Ah, professor, no caso do primeiro-ministro, obviamente, é melhor que você o aviste e derrube, não interessa se era bom, se era ruim, se era o drone de alguém que só estava passando por ali desavisado, ou se era um drone inimigo, pelo, vamos dizer assim, importância que o primeiro-ministro, ou que um presidente, ou alguma coisa dessas tem. Então, primeiro as pessoas que estão trabalhando na segurança, derrubam e depois vão verificar o que era aquilo ali, mas também tem o fato de, ah, ele pode viajar numa velocidadezinha muito boa, existem deles que são mais silenciosos, você pode modificar esse drone, como o pessoal costuma modificar, para que ele consiga subir um pouco mais, tem um pouco mais de elevação, e também você conseguir manobrar ele numa baixa altitude, numa altitude que fique acima só dos carros, ou acima só dos caminhões, e que faça com que ele vá muito mais rápido. Então, um drone é algo que a segurança tem que aprender a trabalhar, não só aprender a trabalhar, para evitar que você seja espionado, então, no caso de você ser uma segurança de um banco, ser a segurança de um artista, ser a segurança de uma autoridade dessa, você tem que evitar que tenha um drone desse fazendo imagens, fazendo fotos, você tem que evitar que um drone desse se aproxime e acabe jogando uma carga de algum explosivo, você tem que evitar que um drone desse, mesmo sem a carga explosiva, seja jogado para cima dessa autoridade, acabe machucando essa autoridade, porque isso tudo é uma demonstração de fraqueza. Então, professor, jogar uma bolinha de papel no serra, é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração que a segurança é fraca, e que o cara é fraco. Jogar um sapato, se não me engano, no bush, a mesma coisa. Acaba sendo uma demonstração de fraqueza. Da mesma forma, o cara jogaria um sapato, o cara daria um tiro, o cara jogaria um dinamite, o cara jogaria uma granada. Da mesma forma que ele conseguiu se aproximar com o sapato, ele poderia ter se aproximado com uma faca de arremesso e poderia ter jogado no bush. Então, esse tipo de coisa, não é só, ah, ele vai atingir o cara, não, vai atingir de uma forma que vai ser a moral que vai ser atingida. E essa moral também pode ser um perigo, porque pode elevar a moral dos outros inimigos. Pode dizer, não, tá vendo? Esse cara conseguiu, eu também consigo. Se aquele ali teve, ele teve essa falha, eu também vou conseguir achar uma falha. E eu vou me aproveitar dessa falha. Então, os drones são equipamentos, sim, bastante perigosos. São equipamentos que precisam ser estudados e equipamentos que, para a segurança, conseguir impedir que faça alguma coisa. A segurança tem que estar muito bem treinada, muito bem posicionada. Ah, professor, eu não posso colocar coisas no meu muro, ou jams no meu muro, para impedir esses sinais, jogando ele para fora. Você vai fazer isso com os vizinhos, né? Você vai impedir que o telefone dos vizinhos funcione. Ah, professor, eu posso jogar só para cima. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, sim, é um desafio para todos os níveis de segurança se trabalhar contra drone. Será que um drone se derrota a pessoa?